Agora eu acredito que você veio. É que foi tudo tão perfeito, né? Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Tá, sim. Eu também achei tudo perfeito. Jantado, sua sobrinha, sua diarista. E, principalmente, a sua companhia. É... É que eu... Eu não me sinto muito à vontade nunca, sabe? Eu já matei isso. Não, mas com você eu tô achando diferente. Parece que você já tá aqui comigo há anos. Dá. Vamos devagar. Eu ainda não te fali muito da minha vida, né? Eu terminei um relacionamento há pouquíssimo tempo. Pra te dizer a verdade, uma semana antes de a gente se conhecer. Foi difícil e eu ainda tô frágil. Mas foi maravilhoso conhecer um homem, assim, tão delicado como você. Tão tímido, né? Delicado mesmo, Videl. Mas, assim, uma nova relação é tão cedo e eu não tinha planejado isso. E eu apareci, né? Como tudo na vida, inclusive as melhores coisas, sem aviso. Não, mas eu tô falando isso, é pra você entender que eu não quero cortar nada. É só pra você saber que a gente precisa ir um pouco devagar. Claro, viu? Imagina, eu entendo. Olha, eu não sou tão pra baixo assim como a Susaninha falou, não, viu? É verdade. É... Não se preocupa não, viu? Vai ser tudo feito no seu tempo. Tá? Do seu jeito. Tu tem certeza que ela não sacou nada? Jader, ela não tem noção de quem eu sou. De que eu andei lá pro Marapuã, que foi eu que fiz o golpe contra o Daniel. Armação pra mandar a namorada dele pra Rondônia, aquela... A menina... Fez a cafetinha, eu esqueço o nome dela toda vez. Paula. Paula. Enfim, mas... Ela sabe te enrolar, né, Jader? A Piranha passou a perna no cafetão legal, não foi? Eu já dei umas bolachas nela pra ela parar de vir de armação pra cima de mim, entendeu? Vagabunda, vagabunda de calçadão, sacou? Gostosa pra caramba, mas não tem categoria, entendeu? Desbocada, não sabe se comportar. Tá louca pra ter vidão, entendeu? Atender cliente VIP, essas paradas, mas não tem nível, cara. Não tem nível. Até, por exemplo, subir no elevador de um edifício bacana como esse aqui, entendeu? Dá logo na pinta, é problema. Dá pinta que é vagabra, chave de cadeia, cara. A roupa, o jeito de andar, o jeito de falar, de comer, entendeu? Não tem assunto com o cliente, entendeu? Não posso mandar pra casa de ninguém. Não serve pra fazer companhia numa saída. Escorde de gente bacana, saca? É povo. É povo demais, né? É, ela é um pouquinho esculachada, assim. Ela pode manter... Categoria. Mas... O que é aquela mulher na cama, Jader? O que é aquilo? Aquilo é que é mulher, né? Que nem a Viviane, toda fria, toda cheia de nome e toque. Quer dizer que... Eu vou repetir essa dose. Basta ela não saber da armação lá de Maracuã. Eu tô sabendo. Então, quando quiser o serviço dela, é só falar. Mas o resto do tempo é calçadão que é o lugar dela. O senhor não tem problema nenhum com isso, não. Deixa ela ir praticando. Se ela tiver a performance que ela teve hoje... Eu sou ciumento. Dessa vez eu acertei. Tenho certeza que você adorou aquela pizzaria. Adorei. Tava tudo ótimo. Ela só não chega aos pés das pizzarias de São Paulo. Aquela pasta um pouco... Para de falar mal do Rio. Seu Paulistinho é metido, a gente combinou, hein? Desculpa. É mais forte do que eu. Sério. Eu amo o Rio. Amo sim, mas eu amo porque você mora aqui. Se você morasse em Volta Redonda... Eu ia amar a Volta Redonda. Se você morasse em Goiânia... Eu já entendi. Hoje eu gostei mesmo de sair com você, Fred. De ouvir você falar do mar. Nossa, seu olho brilha. Não, e essas viagens que você fez? Caramba! Poxa, mergulhar no mar vermelho. Sou capaz de sonhar com uma coisa dessas. Se você soubesse... Como eu fico feliz de ouvir você falar isso? Eu não fiquei nada magoada quando o Antenor mentiu pra mim sobre a viagem a Cancun. Esses negócios que envolvem muito dinheiro, exigem sigilo mesmo. Foi até uma maneira dele me preservar. Mas então o que está preocupando você, Ana? É que nesses 34 anos de casamento, eu sempre fui sincera com o Antenor. Ele sempre soube tudo o que acontece comigo. O que eu sinto, o que eu penso, tudo. Mas e agora? E o Lucas? Como é que eu vou chegar pro meu marido e dizer que eu conheci um homem que me fez sentir de um jeito que eu nunca me senti na vida? Eu penso nele todos os dias. No jeito dele me olhar. Na voz dele, no rosto dele. Você tem vontade de voltar a ver o Lucas? Não. Eu quero esquecer tudo. Eu quero esquecer as horas que eu passei com ele, as coisas que ele me disse. Eu preciso esquecer pra preservar o meu casamento e a minha paz. Existe um céu onde moram as amadas Que o coração desinventou Demissão? Você... Você tá querendo se demitir? Eu pensei bem pra não me precipitar, mas realmente eu não quero mais trabalhar pra você. Procura. Não é possível. Você não pode jogar fora tudo isso. Só por causa de um incidente infeliz. Eu vejo as coisas de um jeito bem diferente, Antenor. Pra mim foi você quem jogou tudo fora. Rodrigo, me avise assim que a doutora Fabiana chegar. Você foi sensacional, Fabiana. Sensacional, porque isso é uma questão pessoal, mas... É uma questão de princípio também. Se a gente acha que vale tudo pra ter mais louco, pra vender mais revista. Sabe? Dizer que as pessoas vão fazer turismo sexual na Tailândia, onde quer que seja, sabe? Eu tô acostumados a não se ofender com nada e acho que todo mundo é igual. Mas eles têm que aprender. Têm que sentir no bolso, que é onde a consciência deles dói mais. E agora vão sentir, graças a você. Graças a verdade, Daniel. A verdade é que falam mais alto. A gente reza pela mesma cartilha, né? É por isso que eu faço questão que você venha. Aonde? Ah, vai ter um... o pessoal vai fazer uma comemoração. Por isso que eu fiz questão que você viesse, mesmo estando de férias. Eles não são bem férias, Daniel. Damiana, é por tantíssimo que você venha. Sabe? Por moral de todos. Daniel... Foi você que conseguiu isso. Não adianta dizer que não. Se você não vier, não vai ter comemoração. Que bom. Quer dizer, então que a Fabiana conseguiu ganhar essa pro Daniel, né? Eu, sinceramente, não imaginei. De certo modo, foi muito bom pro grupo. Vai haver retratação. É verdade mesmo. Vocês sabem que eu, no lugar dela, teria aceitado um acordo com eles? Porque eu não tinha tanta certeza, assim, de que o Daniel iria sair limpo dessa história toda. Não sei se foi bom pro grupo. Bom pro Daniel. Afinal de contas, ele conseguiu a sua vingança contra a jornalista, a Marisa. Foi demitida. Demitiram a moça, hein? Além da retratação, o Daniel vai receber uma indenização de 15 mil reais, que não é pouco dinheiro, né? Gente, cadê aquele gato que trabalha no projeto de expansão, hein? Aquele amigo do Daniel? O Lucas. Ele tá em Curitiba pela empresa. Gente, eu morro de tesão naquele homem. Vou dizer uma coisa, hein? Tem muito homem bonito aqui no grupo. Graças a Deus. Mas ele... Meu preferido. Eu não tô escolhendo muito, não, viu? Mas o mais charmoso... É o meu chefinho. O Olavo. Ah, não, filho. Eu prefiro o meu, o Daniel. Ei, Rodrigo. É verdade que a Fabiana vem? Estão dizendo que o Daniel vai trazer ela. Não sei não, Ivana. Ela tá de férias. Férias? Ah, é? É. O que você tá sabendo, hein, Odete? Eu? É. Nada, imagina. Um pouquinho de siri, ó. São túmulo. Estava demorando. Estava demorando. Você veio rondar o meu prédio de novo, é? Ô, Iracema. Para de falar que o prédio é seu. É feio. Você é vivo de militar. Tem dinheiro pra comprar prédio não, viu? E hoje não me aborrece. Por favor. Hoje não, tá? Que eu tô muito ocupada. Olha aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu quero te dizer uma coisa em sua bruaca. Tantas vezes você tende alugar um apartamento nesse prédio, tantas vezes eu vou impedir. Tá bom? É. Eu já consegui uma vez. Consigo outra, né? Ah, quer dizer que tinha o seu dedão podre nessa história de me negar o apartamento, não é? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu sou uma síndica que não cuido só da taxa de condomínio, de economizar. Não, não. Eu cuido também, sabe, da reputação do prédio, tá? Eu trabalho. O que? Uma desocupada, fadinha, mal amada, esse é? Chega, chega, chega. Não adianta espernear, sabe por quê? Porque o Copa lá nunca mais vai ter uma gente da sua daia. Você tá me aborrecendo, Iracema? Mãe, mãe, vamos, vamos. Entra, mãe. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, nada. Vem, vem, nada. Daqui a pouco chegam os travestis, aquela corja toda, né? Jamais, ouviu? Vai fazer as suas patifarias bem longe daqui, tá bom? Vai levar umas unhadas na cara, Iracema. Vem, 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 vem. Você vai ver a força desse braço. Vem, clerosada louca. Não fala assim pra minha mãe, hein? Olha, mas você... Eu tô passando aqui quieta. Vem, mãe. Quieta. Vem essas clerosadas. Me ofendei. Quem que é isso? Ô, copinha. Você já perguntou pra sua mamã? Já perguntou por que ela tem raiva de mim? Já contou pra ela, Iracema? Já? Te calhei, né, papuda? Vamos agora. Papuda, doida, esclerosada. Aí você é louca? Dona Virgínia, não liga pra puta onde Iracema diz, não. Afinal, uma estrela como a senhora não fica bem aceitar provocação assim. Pois é, meu filho. Tem razão, meu filho. Tem razão, sim. Mas é que... É que essa jararaque esclerosada me tira do sério. Você tá com pressa, Mia? Tô indo pra faculdade. Será que... Será que dá pra gente falar uns dois minutinhos? É que... É que eu descobri uma coisa meio chata, Camila, que tem a ver com você. Eu descobri que a mamãe armou esse tempo todo pra te aproximar do Fred. Ela sabia desde o começo que ele ia ser o chefe do papai. Muito bem. Eu não usei a minha chave para não impor a minha presença a você. No escritório eu não podia... Eu tive uma longa conversa com a sua mulher, Antenor. Como é que eu pude me apaixonar por um homem tão monstruosamente egoísta? Você não presta, Antenor. 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 Caramba, ela se foi por pouco. Se você não me puxasse... Dá licença. Desculpa, dona Ana. É que se Antenor pediu para a senhora ir, ele está com pressa. Diz que quer ir logo para poder voltar cedo. Diga a ele que eu já estou indo. A senhora não está muito animada para essa festa, não, né? Não muito, Cristina. Ah, que pena. Essa roupa está tão bonita na senhora. Obrigada. Você tem os seus uniformes de trabalho e eu tenho os meus. Mas vai se divertir, Cristina. Já deve estar tudo combinado com a Zoraide, não é? Tá. Obrigada. Boa noite, dona Ana. A moça explicou bem como esquenta cada prato, dona Nelly. Pode ficar tranquila. Tranquila, eu só vou ficar depois desse jantar. Se correr, tudo bem. Quando eu puder encostar minha cabeça no travesseiro. Mãe, você está doida? Esses vinhos não são muito caros. Como é que você pagou isso tudo? Comprei na loja mais chique do Rio de Janeiro. Não foi supermercado, não. Eles mandam boleto para a casa da gente, tá? Você gastou uma fortuna, mãe? Claro. Não entendo nada de vinho. Só podia escolher assim, pelo preço. E pelo que custou, meu amor, deve ser do outro mundo. Tá, mas vinho tinto não fica na geladeira. Chega, menina. Não vem que eu estou nervosa. Para de ficar me atatanando. Ai, dona Nelly, é o gelo. Deixa que eu vejo. Cuida da comida. Ah. Ai, eu não podia me viajar, sei lá que é estado. Ai. Por favor, o senhor conhece o Evaldo? Sim, acabou de entrar ali agora. Obrigada. Evaldo. Evaldo. Thaís. Eu não sou a Thaís. Meu nome é Paulo. Eu precisava muito falar com você. Para você ter me confundido com a Thaís, é porque nós devemos ser parentes. Entende? Você sabe como eu posso encontrá-la, onde ela mora. Por favor, eu precisava muito saber. Eu vim de longe para isso. Eu queria falar com ela agora. Serviço. Serviço extra, né? Sempre que for, eu faço as filas. Ótimo. Tá bombando, tá bombando. O meu primeiro evento tá bombando. O nosso evento. Bom, eu preciso vir já para ver se tá todo mundo trabalhando direito. Porque agora o maior movimento é aqui na entrada e eu vou ficar de olho nas recepcionistas. Você podia dar uma circulada para eu observar os erros. Ah, mas é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou circular. Eu vou circular. Música Música Tchau. Tchau. Ana Luísa, linda, linda como sempre. Como vai, Xavier? Bem, bem. Eu fico me perguntando se você não teria ficado aborrecida comigo por aquela... Mas que ideia é essa? Quantos anos de convivência? Olha, eu acho que você ainda não conhece a Ana Luísa Cavalcante. Olha, tu é uma grande dama. E diga se o nosso antenor é ou não é um homem de sorte. Ana Luísa, esse é o Lucas Abuin, uma das nossas novas e valiosas aquisições. Oh, meu Deus. Mas é igual a Paula? Você me convidou? Agora tá todo estúpido comigo? Qual é? Por que você me trouxe aqui pra cima, hein? Por quê? Você é louca? Você tá tirando o sal com a minha cara? Por quê? Eu não posso ser visto aqui com você. Você ainda foi falar com o tio antenor? Você não se voou? Eu sei lá que raio de tio antenor é esse. Não sei o que você tá falando. Eu já tô sabendo que o problema do Bidal foi resolvido. Que os outros aceitaram trocar o pedido por arroz de polvo. Mas como que você fizeram isso mesmo? Ai, como foi? Eu sei. Só que resolveu. Olha, assim que o entregador chegar... Ah, chegou. Augusto, quero falar com você. Tchau, Vinícius. Obrigada. Nem me deixou falar. É um grosso, seu antenor. É, ele é um pouco seco. Seco? Seca sou eu, ele é grosso. Esquece, eu vou tomar um cafezinho pra acordar e recomeçar. Gustavo, eu dou de roupa de novo. Uma pra festa, outra pra café. Me sapirou pra lá, vem com a vida mais feliz. Paula, eu vi a Thaís. Mas é igual a você. Ela tava no salão, saiu não sei pra onde. No restaurante ela não foi. Eu vou olhar lá do mezanino, que assim eu tenho uma visão geral melhor. Olha na piscina. É isso. Oi. Oh, você tá linda. Trocou o vestido? O senhor é? Troquei o quê? Me desculpe, eu tô com pressa. Você precisa me ajudar a encontrar uma pessoa. Não, não, ele é minha mão. Mas hoje eu não dou pra mais nada. Não, não. Se eu encontrar a mim mesma, já está de bom tamanho. Milizário? Ué, você disse que eu não vinha. Mudei de ideia. Vem curtir a festa. Virgínia, eu tô de queixo caído. Eu acabei de ver a Paula. E eu sou capaz de jurar que ela estava com outro vestido. Ela nem falou comigo direito. Saiu meio assustada, sei lá. Agora não dá tempo pra explicar. Pra que lado foi essa outra Paula? Pra lá? Ah, tá. Até já, gente. Vamos lá. Eu acho que vocês acham que eu morro de Deus. Talvez um pouquinho que eu venho a gente. Ah, Thaís! Ah, Thaís! O que é isso? Eu sou o que você fez, eu maluca! O nosso amor parou aqui. Enchou o vestido, quer dizer, o um dos vestidos? Ela vai trocar de novo. Thaís! Thaís! Não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Se você me derrubar mais alguma coisa, você vai ver só. Maia, olha só o que essa infeliz me fez. Agora eu vou ter que ir embora pra casa. Mas também desse jeito, né? Olha que você fez serviço completo, hein? Oh, meu Deus. Mas ela acabou de sair, eu vi. O Gustavo, são duas diferentes. É ter pais, né? Ah, Thaís saiu. Tá com o vestido manchado de vermelho. Saiu a varinha mesmo. Saiu a varinha mesmo. A senhora quer que eu chame o taxe? Não quero que você chame nada. Não quero que você chegueilника. Saiu a varinha mesmo. Tainha. E aí? Não vou ficar com pena de mim Não vou mesmo Acabou, cara, cai fora, procura outra Eu não quero outra, eu quero você Desgraçado, tudo culpa sua Vestido, a festa, fui tratado pior que um bicho Sobe daqui, sai daqui, morre, vê se morre Desculpa, não foi culpa de ninguém, foi... É, Bel, foi um... Um mal entendido A coisa da troca dos convites Dos envelopes Já passou, né? Não passou! Tá doendo aqui dentro Essa dor não vai passar nunca Tô sofrendo, cara Você sabe o que é isso? Tô sofrendo Tô sofrendo muito Eu sou gente, pô Fui tratada como se eu fosse Eu sou gente Eu sou gente Eu não mereço isso Chora também, vai Sai daqui, não me gosta Sai Desculpa Você sabe o que é que eu vim aqui? Por você Porque Porque eu queria ver você Eu queria te ver Deixa eu te levar pra minha casa Me pedir a médica Pra dar alguma notícia A gente não pode ficar Sem saber de nada É, por favor Thaís Grimaldi Deu entrada aqui A moça que foi atropelada Isso Os parentes dela Estão esperando aqui Obrigado Boa noite Ué, vocês são parentes da Thaís? Se há algum parente aqui É ela Que palhaçada é essa, Thaís? Vem com a brincadeira de mau gosto Você tá aprontando comigo agora? Não, eu não sou a Thaís Eu sou a Paula Paula? Que troço de doido E o senhor, se mal lhe pergunte Quem é o senhor? É, Cássio Ligaram pra mim avisando que a Thaís tinha sido Eu fui, foi a de Norá Porque a Thaís falou o seu nome Antes de levarem ela lá pra dentro Mas teve mesmo um acidente? Como é que foi a grave? A gente não sabe ainda Ela foi atropelada E desmaiou E tava com muita dor Bom Você Você é irmã dela, não é? Eu não sei Eu acho que sim Acha? Como se acha? Vocês são idênticas Só podem ser irmãs A Thaís sabia que tinha uma irmã? Acho que não Eu também não sabia Só que agora que a gente Ai meu Deus Não pode acontecer nada de água Tchau Tchau Obrigado.